Pessoal, como vocês podem ver, eu estou voltando a fazer vídeo. Tá, então, eu tô aqui com um aviso. O primeiro aviso é que eu queria me desculpar muito, 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 muito mesmo, porque eu não estou postando vídeo e... O meu vídeo, o meu... O meu último vídeo que eu postei, eu acho que foi três, duas semanas atrás. Mas eu estou aqui dando avisos que eu não parei o canal. Eu estou... Eu ainda estou postando... Eu ainda não mando meu canal. E... Vai ter vídeos novos. Mas não sei quando. Por quê? Falta de tempo, preguiça, falta de ideia, escola, tudo mais. Isso também, quem não sabe... Quem tem câmera pra postar no computador, Demora muito, né? Tá. O segundo aviso é que você pode ver que... Eu tô com uma nova patch. Acho que ela colhe, né? Não lembro. Eu adorei muito. Ela é bem bonita. Eu adorei ela. O segundo aviso... É que... Segundo aviso... É, eu acho que é só isso. Deixa eu ver. É, é só isso. E... Eu queria muito me desculpar mesmo. E se você não... Ah, lembrei. O terceiro aviso, se você não viu... É, o meu... O meu outro canal, vai lá... E vai com tudo, né? Tipo, você pesquisa aí. Emili LPS Forever. Vai estar debaixo na descrição. Vê lá na descrição e você vai achar meu canal. Só tem um vídeo... É, eu vou falar o nome de um vídeo. É, LPS... Versão LPS ou delegado. É um coisinha lá do WhatsApp que eu peguei. Bem legal. Eu espero que gostem. E vai ter mais também. Tchau!